Lembra do menor ralé que ninguém botava fé Que não tinha um real no bolso Hoje tem a Teneré e a tal da Santa Fé Na garagem dos mais perigosos Na garagem dos mais perigosos Tem a Volvo, a Toro e os meninos porta-ouro Caçador de tesouro e os picos sujos Tudo louco e passando nervoso Que os amigos tá o torre sem fazer esforço E segue o líder, ninguém pega Na curva nós acelera Ela aperta e segura a cintura do Favela E segue o líder, ninguém pega Na curva nós acelera Ela aperta e segura a cintura, a cintura E na garagem tem a Volvo, a Toro E os meninos porta-ouro, caçador de tesouro E os picos sujos, tudo louco e passando nervoso Que os amigos tá o torre sem fazer esforço E na garagem tem a Volvo, a Toro E os meninos porta-ouro, caçador de tesouro E os picos sujos, tudo louco e passando nervoso Que o BH tá o torre sem fazer esforço Que o 2L tá o torre sem fazer esforço Que os amigos tá o torre sem fazer esforço Esse é o DJ BH, maestro de verdade, hein Lembra do menor ralé Que ninguém botava fé Que não tinha um real no bolso Hoje tem a Teneré E a tal da Santa Fé Na garagem dos mais perigosos Na garagem dos mais perigosos Tem a Volvo, a Toro E os meninos porta-ouro, caçador de tesouro E os picos sujos, tudo louco e passando nervoso Que os amigos tá o torre sem fazer esforço E segue o líder, ninguém pega Na curva nós acelera Ela aperta e segura A cintura do Favela E segue o líder, ninguém pega Na curva nós acelera Ela aperta e segura A cintura, a cintura E na garagem tem a Volvo, a Toro E os meninos porta-ouro, caçador de tesouro E os picos sujos, tudo louco e passando nervoso Que os amigos tá o torre sem fazer esforço E na garagem tem a Volvo, a Toro E os meninos porta-ouro, caçador de tesouro E os picos sujos, tudo louco e passando nervoso Que o BH tá o torre sem fazer esforço Que o 2L tá o torre sem fazer esforço Que os amigos tá o torre sem fazer esforço Esse é o DJ BH Maestro de verdade Pode avisar, pode avisar Pode avisar que o bailão vai comer solto agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, carnalho Barulhando tudo 2L tá do Barulhando tudo Obrigado.